Eu ando pelo Recife, noite sem fim Percorro bairros distantes, sempre a escutar Luanda, luanda, onde está? É alma de preto a pena Recife, cidade lendária De pretas, de engenho, cheirando a bambuê Recife, de velhos sobrados Compridos escuros, faz gostos viver Recife, teus lindos jardins Recebem a brisa que vem e volta o mar Recife, teu céu tão bonito Tem noites de lua pra gente cantar Recife, de encantadores Vivendo da glória em pleno terreiro Recife, dos maracatus Dos tempos distantes De Pedro I Responde ao que eu vou perguntar O que é feito dos teus lampiões Onde outrora boênios cantavam suas lindas canções Eu ando pelo Recife Eu ando pelo Recife, noite sem fim Percorro bairros distantes, sempre a escutar Luanda, 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 onde está É alma de preto a pena Recife, cidade lendária De pretas, de engenho, cheirando a bambuê Recife, de velhos sobrados Cumprindo os escuros Faz gosto se ver Recife, teus lindos jardins Recebem a brisa que vem e volta o mar Recife, teu céu tão bonito Tem noites de lua pra gente cantar Recife, de encantadores Vivendo da glória em pleno terreiro Recife, dos maracatus Dos tempos distantes De Pedro I Responde ao que eu vou perguntar O que é feito dos teus lampiões Onde outrora os poênios cantavam Suas lindas canções